O projeto Sistemas Ecos, que reúne arte contemporânea, música experimental e live cinema, está em cartaz na Praça Vitor Tivita, em São Paulo, até o dia 9 de junho, logo aí já, domingo que vem. Com o objetivo de unir arte e meio ambiente, o projeto partiu de uma pesquisa da curadora Sônia Gugsberg sobre o subsolo da praça, aliás, onde foram encontradas contaminações ambientais. A exposição que reúne instalações, obras de site específico e vídeo instalações discute a questão da sustentabilidade e da poluição urbana. E é exatamente para falar sobre isso que eu converso agora com a Sônia Gugsberg. Sônia, boa tarde, prazer em tê-la aqui com a gente. Pena que já está no finalzinho a exposição lá na Praça Vitor Tivita, mas explica pra gente o que é esse projeto, esse Sistema Ecos. Esse projeto, bom, vou começar pelo título. Sistemas Ecos é a ideia de uma ecologia desses temas, voltados para a questão da cultura e sustentabilidade. Ele foi dividindo em duas etapas. A primeira etapa foi uma exposição, foi um trabalho que a gente chamou de Ecolab, onde a gente chamou quatro artistas, que foram tutores de quatro grupos de artistas jovens, que geraram trabalhos pensando a praça e integraram a exposição junto com outros artistas convidados. A ideia é justamente gerar uma ecologia desses temas, sistemas de pensar, sistemas de produção voltados para a arte e para a ecologia e para a situação da praça. A Praça Vitor Tivita, ela esconde uma história que acho que as pessoas que conhecem o local... A Praça Vitor Tivita, para quem não é de São Paulo, é uma praça que fica num antigo forno, num antigo incinerador de lixo, se não me engano, né? Exatamente. Que fica na região de Pinheiros, próximo à marginal do rio Pinheiros. E é exatamente sobre essa praça e é nessa praça que a gente tem essa exposição. Exatamente. O antigo incinerador da cidade de São Paulo funcionou por muitos anos e deixou um terreno contaminado. Por conta da incineração do lixo orgânico, lixo hospitalar, lixo químico, enfim, todo tipo de lixo, essa contaminação ficou irreversível a curto prazo. Por conta disso, foi feita uma praça, um projeto muito bonito e foi incorporado pelo próprio Vitor Tivita, né? A ideia da praça. E é uma praça suspensa, como se fosse um beck contínuo que abriga, você anda por cima e as árvores saem no meio e ela mantém o prédio antigo do incinerador. Então, virou um espaço muito incrível e que de dois anos pra cá, uma série de eventos culturais estão sendo feitos lá, justamente pra você ter, devolver pra cidade um espaço de arte contemporânea, um espaço de discussão, mas ao mesmo tempo um espaço lindo e que também esconde uma história de contaminação. É, que aliás é um dos teus estudos, né? Estudar o subsolo, né? Sim. Descobrir ali, ou descobrir história, né? Ou descobrir numa situação como essa em que esses incineradores que estavam espalhados por São Paulo, São Paulo tem desses, que já foram, obviamente, eles não estão mais em atividade, né? Mas há alguns aí que sejam na região norte, na região sul, esse que fica na região oeste, a gente já tá vendo ali algumas, ó, essas são... Essas são cenas de um trabalho meu. Que é a Samarina, né, se eu não me engano. Você pode explicar pra gente? Posso. Nesse trabalho, eu tô trabalhando a ideia do redesenhar da cidade. Porque, como a gente sabe, a gente não tem muito o culto em grandes áreas da cidade de manter as histórias. Na ideia de redesenhar, os prédios vão caindo e vão sendo reconstruídos. Outras coisas, outras histórias vão se sobrepondo. No vídeo Samarina, você vê a destruição de uma fábrica, que era uma fábrica de família, mas que também abrigou os estúdios da Editora Abril por muitos anos, após a saída da minha família de lá. E junto, você escuta as vozes captadas nos anos 70, dos meus irmãos tocando violão. E eles tocam Samarina, é meu pai que capta, e meu pai faleceu em seguida. Então, ela tem uma história que começou em 1960, a captação das imagens em 70 e a derrubada do prédio no ano passado. Esse prédio, então, fica próximo aonde? Próximo a praça? Não, esse prédio é no Brooklyn. Ah, no Brooklyn. Era os antigos estúdios da Editora Abril, e que foi também, abrigou uma fábrica do meu pai. Tem um pouquinho da tua história aí também? Tem, tem. Que interessante. E aí você escuta as crianças, junto com o som da demolição e com esse movimento da fumaça, que é o resto da demolição, né? Porque essa fumaça é uma fumaça da obra, da queda das coisas. Um som de crianças tocando violão, captados de uma forma caseira, mas sempre misturado com o som da demolição. A exibição desse vídeo pode ser vista lá na praça? Pode ser visto na praça. Ele está dentro de um contêiner, na entrada da praça. Pode ser visto, sim, até o dia 9. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem, nessa tua exposição, você tem mais o que? Você tem o Samarina, que fala sobre essa demolição. O que mais? Bom, obra minha, você vai ter o Mercúrio. O Mercúrio foi o primeiro trabalho pensado pra lá, justamente a ideia de contaminação. Eu fiz uma... O Mercúrio tem a ver realmente com a contaminação? Sim, porque o Mercúrio é um metal letal, uma contaminação que você não tira do corpo, né? E eu resolvi pegar um pouco de Mercúrio Virgem e jogar dentro de um jogo educativo infantil, que era um joguinho pequeno, e fiz uma série de fotografias. E essas fotografias ampliadas geraram esse piso enorme, que simula a ideia de como se o Mercúrio estivesse aflorando no meio da madeira. Ela é totalmente fotográfico, porém é um quebra-cabeça que eu monto no chão do espaço. E tem alguma coisa em que o... Quem for à praça pode participar, pode atuar, pode mexer, pode tocar, tem alguma coisa assim? Olha, todos os trabalhos, assim, o meu trabalho, eles podem caminhar em cima, porque eu trabalho com a ideia de imersão na obra, né? Então, na vídeo-instalação, ao mesmo tempo que você vê todas as quedas da obra, você tem restos de entulho no chão, e você tem um espaço imersivo. O Mercúrio, as pessoas podem caminhar por cima, e também ver a ideia, ter um reflexo do lado, mas não são obras imperativas nesse sentido. Essa obra? Essa obra é da Regiane Cantoni, do Leonardo Crescente, é uma obra incrível, foi feita para o projeto especificamente, aliás, todas as obras são inéditas, o projeto é repleto de obras inéditas. Ele se movimenta exclusivamente com o vento e com um pêndulozinho que tem embaixo de cada quadrado desse, que reflete a luz, reflete as árvores, reflete o jardim, reflete o que tiver em volta. E quando você olha ele à distância, ele joga luz em todos os lugares, ele é lindo, 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 é um trabalho bem grande, acho que ele, não me lembro agora de cabeça, mas ele deve ter por volta de 18 metros de comprimento, e fica no meio do jardim. Aí eles estão na montagem, essa é uma imagem da montagem, então você não está vendo o jardim especificamente. Bom, para quem estiver em São Paulo, até dia 9 de junho, que é domingo que vem, quem não estiver, que puder vir, é uma bela exposição para se conferir na Praça Vitor Tibia. Mas eu queria explorar, agora para a gente encerrar, esse teu trabalho de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que você está fazendo na PUC de São Paulo, sobre os subsolos. A história que os subsolos têm para contar para a gente. E São Paulo tem muita história? Tem, tem. A gente, a minha pesquisa, parte da ideia de que as histórias de subsolo, elas não estão, elas estão escondidas, mas elas não estão abandonadas de fato, quer dizer, elas sempre estão sujeitas a aparecer. Assim como na Praça Vitor Tibia, está todo mundo junto, pensando, estudando e produzindo em cima da ideia de contaminação, de um passado que foi feito ali. A minha pesquisa sobre os subsolos da Avenida Paulista, ela vem sobre essa obra escondida, que poderia ter trazido um grande benefício para a cidade, que poderia ter trazido modificações que se espalhariam pela cidade, gerando a ideia de circulação, porque é uma obra que levaria... Essa obra está lá ainda. Essa obra foi construída em grande parte, depois ela foi enterrada em grande parte, tem restos, pedaços dessa obra lá embaixo, e eu fiz um documentário sobre tudo isso. Ela fica exatamente sob a Avenida Paulista? Embaixo da Avenida Paulista. Fica exatamente embaixo. Foi feito todo o alargamento da avenida, foi feito toda a parte de colunas, pensando já no metrô, na Avenida Subterrânea e num boulevard que ficaria em cima. É uma obra incrível e eu vou apresentar uma série de documentos e, ao mesmo tempo, o meu documentário sobre esse trabalho na Bienal de São Paulo, Bienal da Arquitetura de São Paulo, em outubro. Você vai mostrar todo esse trabalho? Isso é interessante saber, da Arquitetura, faz parte da história de São Paulo, e ela só não foi posta em execução por briga política? Foram uma série de desavenças. Vamos entender que tem um problema político, mas, ao mesmo tempo, tinha o problema que a gente tinha os casarões da Avenida Paulista, que não queriam, os donos desses casarões não queriam a intromissão daquela obra gigante ali na frente. Existem questões de invasões subterrâneas, existem várias questões juntas que elas não puderam ser mantidas. Combinaram para que a obra não acontecesse, mas não havia nenhum empecilho técnico para que ela não acontecesse? Não, técnico não, tanto que ela foi estruturada, ela foi estruturada quase inteira, e depois foi enterrada. Seria importante para o fluxo viário, ele saia da Avenida Rebouças e encontrava a Avenida 23 de Maio, no caso, né? Então, quem sabe, trazendo à tona mais uma história de subterrâneo, a gente consegue conversar todo mundo e retomar alguma coisa. Sônia, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse o convite, então, dessa exposição que você tem com outros artistas na Praça Vitor Tivita até o dia 9 de junho, ali na Zona Oeste, em Pinheiros. E depois você vai ter o seu trabalho de mestrado, de doutorado, apresentado aonde mesmo? Na Bienal de Arquitetura de São Paulo, nesse ano, em outubro. Em outubro? Você não tem a data ainda? Não tem a data ainda. Então, tá bem. A gente conversou com a Sônia Luiz Berg. Você é arquiteta também? Não. Eu sou artista, eu me formei em desenho industrial, mas sempre segui artes plásticas e fui para a videoarte depois. Ah, tá bom. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Sônia. Obrigada. E fica o meu convite para todos, então, sábado à noite, a gente vai ter a apresentação de live cinema no local, com alguns artistas que vão fazer projeções gigantes na nossa fachada, e a exposição encerra no domingo. Na fachada do incinerador, na Praça Vitor Tivita. Obrigado, Sônia. Obrigada a você. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço.